Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda estamos vivendo a alegria do tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, Feliz Natal a você e a toda a sua família. Que o nascimento do Verbo de Deus traga para nós paz e esperança e nos faça no mundo homens e mulheres de esperança. Estamos aqui para o nosso último programa deste ano de 2021, este ano que a gente pôde passar todo ele juntinhos aqui, estudando, refletindo sobre a palavra de Deus e acredito que não sairemos os mesmos deste ano, pelo fato de que a palavra de Deus não passa por nossas vidas sem deixar os seus sinais. Eu dizia no nosso primeiro programa, conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer o próprio Cristo, que nos ama e nos envia em missão. Por isso, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa e que possamos passar juntinhos aqui estes minutos, entendendo, compreendendo as Sagradas Escrituras e o que Deus deseja revelar para cada um de nós como discípulos amados de seu Filho. E no dia de hoje, nós queremos, de um modo todo especial, rezar, rezar com alegria a palavra de Deus, esta palavra que nos enche de esperança. E quero convidar você também, de um modo todo particular, agora a fazer a sua oração, se colocando, então, na presença do Senhor e encerrando o nosso mês e o nosso estudo bíblico, que a Revista de Aparecida sempre leva a cada um de nós, estaremos estudando o profeta Isaías. Mas antes disso, rezemos. Oh Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada Mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E eu convido você agora a tomar as Sagradas Escrituras em suas mãos, ou o subsídio deste mês de dezembro, para que juntos possamos entender, compreender, estudar a Palavra de Deus. E quem vai nos ajudar a estudar este texto é o professor Antônio César Seganfredo, que encerra conosco essa sua participação aqui no mês de dezembro. Bem-vindo mais uma vez, Padre Seganfredo, entre nós. Olá, Padre Rodrigo. Que alegria, então, ter estado e estar com vocês, terminando este ano de 2021. E aproveito também a oportunidade para desejar a ti um feliz e santo Natal, porque ainda estamos vivendo aí a oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quero, então, convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 62, do versículo 1 ao versículo 5. Atentos, escutemos o que Deus tem a nos dizer. Por amor de Sião não vou me calar, por amor de Jerusalém não ficarei tranquilo, enquanto não surgir como aurora sua justiça e sua salvação, como tocha acesa. Então as nações verão tua justiça e todos os reis tua glória. Eles te chamarão com um nome novo, que a boca de Javé indicará. Tu serás esplêndida coroa na mão de Javé, diadema real na palma de teu Deus. Ninguém te chamará abandonada, nem tua terra será denominada devastada, mas tu serás chamada meu agrado, e tua terra desposada. Porque Javé se agradará de ti, e tua terra terá um esposo. Sim, como um jovem despousa uma virgem, assim te desposará teu Criador. Como se alegra o esposo pela esposa, assim teu Deus se alegrará por ti. E aí, caminhando para o encerramento de mais um mês, nós queremos, enquanto família dos devotos, fazermos o nosso estudo mensal das Sagradas Escrituras. E o texto proposto para nós, neste mês, ele foi retirado do livro do profeta Isaías. Nós já conversamos um pouquinho sobre Isaías este mês, aqui no nosso programa, mas agora queremos aprofundar o nosso conhecimento acerca deste profeta, e de um modo particular, ajudados por este capítulo tão importante, aí dentro do livro deste profeta. E quem vai nos ajudar a estudar este texto, mais uma vez, é o professor Seganfredo, a quem apresentamos a primeira questão. Em Isaías 62, 5, encontra-se uma surpreendente imagem, nupcial de Deus, que se alegra com a sua esposa. Qual, então, é o contexto amplo do livro do profeta Isaías? Então, Padre Rodrigo, também os telespectadores, o contexto amplo é aquele do terceiro livro de Isaías. Conforme os estudos nos apresentam, o livro do profeta Isaías, com os seus 63 capítulos, ele não apresenta somente a profecia de um Isaías, mas de três Isaías. Então, é chamado o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías. Nós estamos no contexto do terceiro Isaías, ou seja, os capítulos que vão de 56 até 66. E qual é o contexto? O contexto é a volta do exílio da Babilônia. Quando finalmente puderam voltar do exílio da Babilônia, 50 anos depois da deportação, cerca de 50 anos depois, aqueles que voltaram, encontraram Jerusalém devastada, o templo que tinha sido destruído em 587 a.C. pelos Babilônios. E também um clima de conflito, porque entre o grupo que voltava e quem estava na terra também, obviamente que não se instalou um clima de harmonia. Então, é nesse contexto bastante difícil, nesse contexto bastante difícil, que o profeta, então, apresenta um Deus apaixonado, que quer desposar, então, essa esposa que é a sua alegria. E como esta profecia, então, ela nos ajuda a sermos hoje concretamente a alegria e a joia preciosa do noivo apaixonado, que é o nosso Deus? Então, eu diria assim, Padre Rodrigo, que cada um de nós, como essa noiva que precisa se enfeitar para o seu noivo, ou seja, a partir, claro, naturalmente, dessa imagem bíblica, eu creio que existem algumas características que nós podemos, então, colocar em prática nesse ano que está por nascer. Um aspecto, então, é aquele da confiança. Nós devemos confiar no nosso esposo. Do mesmo modo como ele não abandonou o povo de Israel, mesmo em situações muito difíceis, ele também não nos abandona. Ele também não me abandona. Então, primeira característica, a confiança. Uma segunda característica é colocar em prática atitudes de justiça. Porque nesse texto de Isaías, capítulo 62, diz assim, eu não calarei a minha voz até que a justiça não brilhe como um clarão. Então, também nós somos chamados, agora no próximo ano que está iniciando, a viver, a praticar a justiça em um modo muito concreto. E uma terceira característica para que nós sejamos, então, também a joia nas mãos desse esposo apaixonado é a vivência da fidelidade. Fidelidade em um modo muito concreto, no dia a dia. Quando nós vivemos com dedicação, com perseverança, com amor, os dons que nós temos, a nossa profissão, o nosso lazer, o nosso estar em família, então nós vamos sendo fiéis. Em resumo, Padre Rodrigo e todos os telespectadores, então, eu creio que para que nós vivamos, então, para que nós respondamos a esse esposo apaixonado, para que nós sejamos a sua alegria, eu convido, então, que nós vivamos, convido a partir desse texto, a confiança, a justiça e a fidelidade. Padre Saganfredo, muito obrigado pela sua participação durante este mês de dezembro, aqui no nosso programa Jornada Bíblica, com certeza você nos ajudou a fazer um caminho de fé, um caminho de esperança, aqui neste mês. E desejamos também um profícuo ministério, aí no magistério, no ensino das Sagradas Escrituras, e também como parco da paróquia São João Batista, aí no bairro do Ipiranga, e a toda a sua família religiosa, que também tem esta missão tão importante no seio da igreja, cuidar com carinho dos nossos migrantes, porque Cristo também foi migrante, Cristo também procurou abrigo em terras distantes da sua. Muito obrigado de coração e um santo ano novo para você e toda a sua família. Obrigado, Padre Rodrigo, pela oportunidade, é sempre uma alegria quando nós podemos partilhar a Palavra de Deus. Feliz Natal e um santo ano de 2022. Amém! E nós agora queremos convidar para participar aqui do nosso programa a nossa querida irmã Custódia, no quadro Salmo, a Emoção Orante. e hoje ela nos ajuda a rezar o Salmo 95. Telespectadores da TV Aparecida, família dos devotos, que nós amamos muito, devotos mirins, jovens, nós estamos aqui para salmodear, para cantar os salmos, para dizer que nós precisamos mesmo, gente, todo mundo, adultos, crianças, amar e conhecer melhor esse livro, que é o maior livro da Bíblia, que é o livro dos salmos. Os salmos são orações, nós já falamos, ele chama Saltério, são 150 orações, que o nome do nosso programa, já notaram? É Salmo, a Emoção Orante. Porque o salmo, a pessoa não escrevia, sabe, Eleni? Não escrevia assim, vai escrever um papel, que nem se faz hoje muitas orações, é rezar. Rezar quer dizer, é recitar, quase. E orar, é um aspecto mais contemplativo, quando eu entro em oração, com todo o meu sentimento. Então, o salmo, ele não tem nada de, o cara, vou escrever essa oração, ele não escrevia não, saía da vida. se ele estava triste, ele rezava tristemente. Se ele estava contra alguém, ele pedia para Deus castigar e tudo. Entendeu? E se ele estava feliz, então, ele contemplava essa felicidade. Então, nós vamos cantar um salmo agora, com a Eleni, e o seu Rogério. Eles são, da cidade de Roseira, e também, eles fazem a sua missão, e evangelizam, cantando na paróquia São Roque, de Aparecida. O que é bonito, na nossa igreja, é isso. Que as pessoas vão servindo, onde mais precisa, junto, não tem preconceito. Se você tem preconceito, porque só a sua paróquia equivoga, você aí tem que cuidar, porque daí não é aquela igreja de Jesus, né? Onde tem o Conselho Vaticano II, Jesus é a luz, é a direção, é o caminho, e nós estamos todos juntos, e como diz o povo, todos juntos e misturados. Não é que o pessoal fala? Com todas as raças, com todas as cores. E o salmo que nós vamos cantar hoje, é o salmo 95. Esse salmo 95, é o seguinte, aqueles que eram, pagãos, eu não uso muito a palavra pagão, grandes potências em Israel, quando o povo de Israel voltou do exílio, e ele foi tomar posse da terra de Canaã, eles não queriam, eles queriam impedir, e colocar aquele povo, que era o povo que seguia o Deus verdadeiro, eles não aceitavam. Depois, esses países aí, vizinhos, eles viraram as grandes potências. aí o salmo 95, ele prova o seguinte, que o povo de Israel, ele venceu, ele se colocou, ele conseguiu fazer de Israel, um país, onde acredita no Deus verdadeiro, e no povo cristão. E daí, esse salmo quer dizer isso, quer dizer, para todo mundo, cantar um canto novo. E não é só para a sua paróquia, para a sua comunidade, cantar um canto novo, porque o nosso Deus, é um Deus do universo todo. Vamos lá? Cantar um canto novo, cantar ao Senhor, cantar um canto novo, cantar ao Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, Aos retos fica bem glorificá-lo, Daí graças ao Senhor, ao som da arma, Na liga de dez cordas, celebraio, Cantar um canto novo, Cantar ao Senhor, Cantar um canto novo, Cantar ao Senhor, Cantar para o Senhor, Um canto novo, Com arte sustentai a louvação, Aclame a glória no nome de Javé Entre no átrio trazendo-lhe oferenda Cantai um canto novo Cantai ao Senhor Cantai um canto novo Cantai ao Senhor Então nós somos convidados Nesse nosso programa de hoje A cantar mais louvores A provar para todo mundo Que esse canto novo O nosso Deus merece Que o cristianismo É aquele que solta a luz no meio do povo Que consola as pessoas Então cante mais salmos de louvor Olha que salmos simples Aliás, ele, a melodia, o salmo é da Bíblia Lógico, né? A letra Mas a música, a melodia É da Helene Helene, né? O Helene Gaia, né? Então ela é compositora também Então você pode ser compositor também De salmos Mas precisa estudar bem Mas precisa estudar bem a Bíblia Olha, muito obrigada Que Deus seja louvado E vamos continuar cantando esse canto novo Quero agradecer a senhora e a irmã custódia Por mais uma vez Estar aqui no nosso programa E nos ajudar a entender um pouco mais Sobre os salmos E também como utilizá-los em nossa liturgia E agora nós queremos chamar o nosso plantão bíblico Mais uma vez o Padre Ulisses vem aqui Ao nosso programa Para nos ajudar a entender E a compreender um pouco mais As Sagradas Escrituras Acompanhemos Padre Rodrigo Aqui estamos novamente juntos Sempre procurando fazer com que o nosso povo A nossa gente Aqueles que estão aí ligados conosco Na TV Aparecida Possa cada dia mais conhecer a Palavra de Deus E ter bem claro diante dos seus olhos Da sua fé As mensagens que vêm para nós E a primeira coisa importante É que a Bíblia nunca pode ser tomada ao pé da letra Ela tem que ser entendida Dentro do tempo em que ela foi escrita Principalmente os acontecimentos que ocorreram E a partir daí é que filtrando tudo isso Vem a mensagem sempre atual para nós E aqui vem uma pergunta muito interessante É do Paulo Sérgio de Almeida Lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Ele pergunta para a gente O que Isaías quer dizer no cântico Isaías 62, versículos de 1 a 5 Paulo Sérgio, eu creio que é importante A gente perceber que Isaías 62 Já é o terceiro Isaías É aquele Isaías que profetiza Depois do exílio Quando o povo já está retornando E tentando reconstruir a sua vida Reconstruir tudo aquilo que tinha sido destruído Jerusalém, a cidade, o templo, tudo aquilo Eles querem reconstruir De novo é chegar aquela grandiosidade Que havia antigamente E aí entra o profeta E esse profeta Ele vai lembrar para esse povo Entende? Deus não vai ficar satisfeito Se vocês reconstruírem Toda essa maravilha De tempo e de cidade O que Deus quer E Ele vai o tempo todo insistir É que vocês se tornem um povo Que segue o direito E a justiça Veja bem A construção que Deus quer É lá por dentro do ser humano É da sua atitude moral Do seu comportamento Da sua convivência social Eu quero o direito E a justiça Ah, se vocês voltarem A serem fiéis à minha aliança Se vocês reassumirem Os dez mandamentos Se vocês refizerem Realmente um culto Decente Bonito Digno Sincero E principalmente Vocês terem uma sociedade Onde haja justiça E direito Aí sim Vocês não serão chamados Mais de abandonados Vocês serão Como uma noiva Para Deus E Deus Terá uma paixão imensa Por vocês Eu creio Que essa mensagem Do terceiro Isaías Ao povo que voltava Do exílio Ela, meu Deus Se encaixa perfeitamente Para todos nós Nós ainda estamos Sedentos De direito E de justiça Nós ainda estamos Sedentos Mesmo De ter uma sociedade Onde haja Um pouquinho mais De igualdade social Um pouquinho mais De fraternidade De respeito à vida E são esses valores Muito mais bonitos Do que a nossa Maravilhosa Basílica de Aparecida Agora com essa Fachada norte Tão maravilhosa O que Deus quer Está lá dentro de você É esse templo vivo Onde você constrói Uma presença De um Deus vivo E de um Deus Que faz você Ser uma pessoa justa Faz você Ser uma pessoa reta Faz você Ser uma pessoa Transparente Faz de você Uma pessoa realmente Segundo o coração De Deus Está aí Paulo Sérgio Guarda no seu coração Essa bonita profecia De Isaías E deixe que essa Profecia Penetre todo o seu ser E se irradia também Para outras pessoas Fique com Deus Obrigado a você Que mandou a sua dúvida Através do nosso e-mail E se você Que está fazendo este estudo Tem alguma dúvida Sobre as Sagradas Escrituras Vá lá No computador Ou no seu celular E envie um e-mail Para nós Devotos Arroba Santuário Nacional Ponto com E com alegria O missionário Redentorista Irá responder A sua questão A sua dúvida Pode ser a dúvida De tantos outros Que participam aqui Do nosso programa E agora Tenho um convite A fazer a você E a sua família Aqui no Santuário Nós abraçamos Neste ano Um grande desafio Revestir a casa Da mãe Com páginas Das Sagradas Escrituras Este trabalho Começou Pela ala norte Mas ainda temos Uma caminhada Muito grande A ser feita Aqui no Santuário E isso Se tornará possível Se você Participar Desta obra Dando este presente Aquela que nos dá Tantos presentes A nossa querida E amada mãe Aparecida Por isso Se você Ainda não faz parte Da família A campanha Dos devotos Venha logo Participar Desta família E também Se você Conhece alguém Que faz parte Mas às vezes Ainda não está Participando Com tanta perseverança Deste testemunho Para que juntos Façamos Esta grande obra Acontecer Revestir A casa da mãe Com mosaicos E ao mesmo tempo Revestir também As nossas famílias Com a palavra De Deus E você Que faz parte Vai receber Em sua casa Um encarte Para que possa Com a sua família Com seus amigos E comunidade Promover Um encontro Um círculo Bíblico Para que você Possa conhecer Ainda mais As páginas Das sagradas Escrituras Revista Revista de Aparecida Leva Informação Mas também Formação Aos devotos De Nossa Senhora Aparecida E quero agora Pedir a benção De Deus Para você Para a sua família A todos aqueles E aquelas Que foram fiéis Aqui no nosso programa Aceitando aquele convite Que fizemos lá No primeiro programa Em fevereiro Não deixe de participar Juntos queremos Crescer No conhecimento Das sagradas escrituras E com certeza Já não somos mais Os mesmos No dia De hoje O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Fiquem com Deus Feliz 2022 E que juntos Estejamos aqui O ano que vem Na graça de Deus Um abraço a todos